Em relação à primeira e segunda opção, tem algumas questões aqui, se é obrigatório fazer uma segunda opção, ter uma segunda opção. Se você é convocado na sua primeira opção, você pode não querer, você pode depois migrar para a sua segunda opção, acho que são essas duas. Vamos lá. Você pode não indicar uma segunda opção. Não é obrigatório. Não é obrigatório. O único caso que é proibido você colocar uma segunda opção é dos cursos que têm prova de habilidades específicas. Por quê? O seu cálculo de nota para passar da primeira para a segunda fase é pensado no curso da primeira opção. A segunda opção, gente, não chama segunda por acaso. Não é aquilo que você está querendo. É um outro que talvez te interesse, mas não tanto quanto aquele outro que você indicou em primeira opção. Então, se você passar em primeira opção, a única vai dizer parabéns, a vaga está aqui, porque você disse que quer esta vaga. Não adianta você falar assim, mas eu tive a maior nota do vestibular de todo mundo, então eu quero aquela vaga de segunda opção. Não, porque aquela vaga, a vaga é preenchida prioritariamente pela primeira opção. A gente só chama os candidatos em segunda opção depois de atender todos aqueles de primeira opção e que superaram a nota mínima que o curso exige. Está certo? Que é um cálculo de nota padronizada. Não tem nada a ver com nota de corte. Mas isso é só para vocês entenderem como é que funciona. Então, por exemplo, se eu tenho uma nota alta e eu estou à frente de outros tantos candidatos naquele curso, então a universidade me chama. Há uma opção nesse caso. Às vezes as pessoas, quando me fazem essa pergunta, eu fico pensando assim, as pessoas às vezes querem ver se tem um jeito de chegar na medicina usando a segunda opção. Não. Eu já posso, sou bem sincero e transparente com vocês, não. Se você quer medicina, cursos muito concorridos, os nossos, indique a primeira opção. Sim. Está ok.